O céu está no chão, o céu não cai do alto ao claro a escuridão O céu que toca o chão e o céu que vai no alto dos lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer que os braços sentem e os olhos veem Que os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe, o pai de sol e a escuridão O sol se põe e se vai E a voz se pôr, o sol renasce no Japão Eu vi também, só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer que os braços sentem e os olhos veem E os lábios veem dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é ensalar o seu no corpo inteiro Do meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações O céu que toca o chão e o céu que vai no alto dos lados O céu que toca o chão e o céu que vai no alto dos lados O céu que toca o chão e a dor Como eu fiz, também, só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer que os braços sentem e os olhos veem E os lábios fecham dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado seu no corpo inteiro Dou meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações Que os braços sentem, que os olhos veem Que os lábios fecham dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem, que os olhos veem Que os lábios fecham dois rios inteiros Sem direção Sem direção Sem direção Sem direção